Olá, muito bem-vindos a mais um Resolvendo Dilemas. Hoje é um assunto que durante a pandemia foi muito falado e a gente tem condições de colocar ele na prática sempre, que é a solidariedade e como ajudar o próximo. Hoje eu estou com uma convidada incrível, uma mulher forte, batalhadora, que vai contar um pouco da história dela e da filhinha dela, das duas filhas na verdade, que sofrem de uma doença e elas vão fazer uma live solidária para ajudar com os custos de medicamentos e toda a parte que envolve os custos de ter alguém doente em casa. Então hoje a minha convidada é a Pâmela, muito obrigada. Muito bem, eu te agradeço. Então Pâmela, conta um pouquinho para a gente o que é a neurofibromatose, que é o que hoje é a doença que acomete a tua filha Yasmin, né? Sim. Então, a neurofibromatose é uma doença rara que atinge uma a cada 3, 4 mil pessoas. Ela é caracterizada inicialmente por manchas café com leite espalhadas por todo o corpo, gliomas, nódulos de linche no olho e outras características, mas a principal mesmo seria as manchinhas café com leite. E quando que tu descobriu isso? Hoje a Yasmin está com 8 anos, né? E quando foi que tu descobriu, ou surgiu os primeiros sintomas que tu começou a buscar o que era a doença? Inicialmente, como em qualquer caso normal, ela iniciou com aquelas manchinhas. Foi levado num pediatra e ele me questionou pela questão daquelas manchas. Até então eram manchas de nascença. Aí foi pedido para levar numa geneticista e na primeira consulta ela já laudou a Yasmin com a neurofibromatose. E a Yasmin também tem um grau de autismo, isso? Ela tem um autismo leve a moderado. E isso te dificultou um pouquinho para encontrar possíveis manchas ou coisas assim? Ou para ter um diagnóstico mais preciso? Ou tu acha que isso não interferiu nesse momento? Eu acho que para mim mais, eu não dei tanta importância e me importei mais pela questão do autismo. Que a Yasmin ela é pouco verbal. Ela fala, mas é muito pouco. Ah, perfeito então. E como é que é a questão? Tu comentou que teve um dia muito marcante agora, ano passado acho que foi, né? Que foi onde deu um boom dentro da doença. Tu quer comentar um pouquinho para a gente? Então, dia 2 de agosto de 2019, a Yasmin passou por uma cirurgia para retirada dos dois tumores principais que ela teria na coluna para fazer uma biópsia. Até então, beleza. Fez a cirurgia, melhorou. Deu uma semana, ainda estava com os pontos. Um nódulozinho pequenininho começou a surgir no mesmo local. A cicatriz dela afundou e afunilou. Ficou um buraco e ficou bem feia. Chegou a infeccionar. Foi estudar a hipótese de abrir para refazer a cirurgia e tudo. Mas, graças a Deus, não precisou fazer. Perfeito. Na doença da Yasmin, ela tem nódulos espalhados por todo o corpo. Isso tem alguns casos que é externo, né? Que acabam sendo nódulos maiores e externos. E no caso dela, então, são pequenos, mas são internos. Isso espalhado por todo o corpo? Isso. Atualmente, nos últimos exames que ela fez, apareceu múltiplas lesões em toda a região da coluna dela. E hoje, quais os tratamentos que ela faz, além do cirúrgico quando indicado, né? Ela utiliza a quimioterapia imatinib, que ela toma três comprimidos por dia. Ela utiliza o vonal, que é para ela não vomitar quando ela toma o remédio. Ela usa a risperidona pela questão do autismo. Ela usa o ácido alproico pela questão das convulsões que ela está tendo por causa da epilepsia e, possivelmente, pela lesão que ela tem na cabeça. Ela toma polivitamínicos para não perder o peso dela. Até ela estava me mostrando toda a agenda, a rotina dela, né? A gente estava comentando um pouquinho da rotina. E tem despertador quase de hora em hora, se não menos, né? Sim. São muitos medicamentos que ela toma. E esses medicamentos, pelo que eu consegui compreender um pouco da doença, a doença não tem cura. Ela tem uma estabilização. O remédio só vai... Essa quimioterapia que ela faz, ela é terapia-alvo. Ela só vai impedir que aqueles que ela já tem não aumentem tanto. Mas ele não vai impedir que nasçam outros. Que nem a Yasmin, até então, até o dia 3 de agosto desse ano, ela só tinha lesões na coluna. Agora apareceu um entre o cérebro e o glioma óptico dela. Ah, beleza. E me conta um pouco como é que é a tua rotina. Porque, para o pessoal de casa entender, hoje a gente vai falar de solidariedade. Porque tem um evento beneficente, uma live beneficente que vai ser feita. Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa live que será feita. Mas é feito principalmente para custear toda a parte de medicamentos e todos os deslocamentos. Mas como é que é a rotina com alguém doente dentro de casa? E as consultas médicas até segunda-feira ela vai precisar internar, né? Então, tem dias e tem dias. Tem dias que é bem tranquilo a questão, principalmente quando não tem médico. Não tem nenhum tipo de compromisso. Daí ela acorda um pouquinho mais tarde, ela toma o remédio e fica na cama. Mas quando tem médica, acorda cedo, ela tem que tomar um remédio em jejum, tem que comer, tomar um anticonvulsivo e depois vai em médico. Leva de transporte, busca, vai na consulta e assim vai. Tem dias que a gente sai oito horas da manhã e só volta três, quatro horas da tarde. E até toda a parte de questão de exames e médicos tu consegue através do SUS, né? A maioria sim. Mas os remédios, tirando a químio, né? Que tu conseguiu através da justiça, né? Teve que... foi entrado com um pedido inicial, mas não foi conseguido através do município. E agora, então, através da justiça conseguiu a quimioterapia. Mas todos os outros medicamentos são custeados por vocês, né? Sim, são todos eu que pago, pego ali e tô usando ainda da rifa antiga que ela fez. Que tem uma verba ainda arrecadada ali. E a gente vai virando como dá. Perfeito. E existe o preconceito das pessoas de tu estar em casa cuidando das tuas filhas? Existe isso? Ou as pessoas são bem solidárias mesmo? Tu sente que as pessoas ajudam? Existe o preconceito pela questão das pessoas olharem pra Yasmin e não verem nada. As pessoas... A maioria, ela é muito ligada no físico. Ah, e a Yasmin não tem nada. Aparentemente, ela não tem nada. Visualmente, olhando pra ela, realmente, ela não tem nada além da questão daquele atraso do autismo. Mas por dentro é bem complicadinho. Ai, perfeito. E a questão da Isa? A Isa, pra vocês compreenderem, é irmã da Yasmin, né? Hoje ela tá com 5 anos. E também foi diagnosticada com a mesma doença da Yasmin, mas um pouco mais leve, é isso? Sim. Atualmente, a Isabela faz acompanhamento só por ela ter uma lesãozinha na região ocipital. Bem assim, na região da nuca. Não é grande. Ela fez, ano passado, uma eco. E ela fez uma nova. Esse ano, ela não teve nenhum tipo de crescimento. E a médica solicitou ano que vem novamente. Porque como ele não teve nenhum tipo de crescimento ou alteração, ela falou que não é necessário pegar e passar a Isabela por uma biópsia pra fazer que nem foi feito com a Yasmin. Aí é só o acompanhamento mesmo. Ah, beleza, então. E falando um pouquinho sobre a questão, então, da live, né? Que é uma live solidária. Então, tiveram vários parceiros, né? Que te ajudaram nisso. Porque lá no início do ano, tu chegou a fazer uma vaquinha e uma rifa. Só que aí veio a época de pandemia e não conseguiu os custos necessários pra se manter, né? Então, a live surgiu de ti mesma? Porque tem vários jogadores, vários times de futebol que estão envolvidos também, né? Que vão ser dos brindes. Como é que surgiu a ideia da live? Tudo começou numa busca pra mim montar uma nova rifa. Que eu estava só em busca de uma camiseta. Só uma camiseta normal, não precisava nem ser autografada. E um contato me passou pra uma pessoa que abriu portas. E essa pessoa me encontrou outra e assim foi indo. Foi gerando uma corrente. Ah, perfeito. E hoje, quais são os times que tem? Tu lembra quais são os times certinhos que tem? Porque vai ser leiloado, tá? Essa live vai ser um leilão. Leilão ao vivo, né? Dia 31 de outubro. Agora, dia 31 de outubro. Das 2 às 4 da tarde. Exato. Isso. E aí, então, quem quiser fazer lances de todos os itens que serão leiloados, a gente vai falar aqui o que tem até agora, mas a gente conhece a solidariedade também das pessoas, provavelmente terão outros também. Aí é só acessar ao vivo as páginas da... Celebrar Casa e Eventos. Perfeito. Quer comentar quais brindes tem? Sim. Atualmente, no momento, pelo menos, a gente tem um quadro do Hadith assinado por ele. A gente tem uma camiseta do Bahia. A gente tem uma camisa do Porto, de Portugal, que é assinada pelo Alex Telles. A gente tem uma camiseta do Caxias autografada por vários jogadores, uma camiseta do Juventude assinada por vários jogadores, uma do Internacional também por vários jogadores, do Grêmio também. A gente tem uma estadia no Hotel da Londer, dois cursos do Instituto Mix e uma bicicleta. Fora outros ainda que a gente está indo atrás. Perfeito. Então, quem quiser acompanhar, que é muito importante, a gente pede que quem puder ajudar, acompanhar, ou daqui a pouco, se alguém tem interesse em dar algum brinde, alguma coisa, também pode entrar em contato através das páginas do Celebrar, né? Celebrar Casa e Eventos. Então, tanto no Facebook, Instagram, vai estar ao vivo. É uma coisa bem importante e a solidariedade, ela ajuda os dois lados, né? Quem recebe, quem doa também. Mas eu sinto que o povo aqui é bem solidário. Não sei se tu tens essa percepção. O povo realmente, ele compra as ideias, né? Ele gosta de ajudar porque ele se coloca no lugar do outro. E falando um pouquinho mais da questão da doença, da fibromatose, para o pessoal entender, a Yasmin, ela passou por um processo também de convulsões, agora por último, né? Ela tem aquelas crises de momento que parece que ela sai por 10, 15 segundos fora do ar, que ela está na tua frente, ela está te olhando, mas ela não está ali. Aí ela volta, já fica irritada ou fica agitada. Ah, e isso é normal do diagnóstico? Na verdade, seria pela questão da epilepsia dela, daí. Ah, da epilepsia, que são separadas daí no caso, não é por causa da... Tem casos de pessoas com neurofibromatose que tem, mas que possuem os problemas no cérebro, tipo alguma lesão no cérebro, que seria o caso dela. Ah, então é por causa disso. Sim. E o prognóstico, né? A sequência da doença, na verdade, ela tende a piorar no caso dela ser mulher por causa da menstruação, né? Sim, porque ele é bastante ligado na questão hormonal. Então, a própria oncologista já me informou para mim me preparar que no momento que tiver a menarca, tem a piorar. Só para quem não conhece a menarca, seria a primeira menstruação, porque é tudo ligado à questão hormonal. E como é que é o teu... os médicos em relação à doença, como é que é... Porque é tudo através do SUS, a gente tem um certo preconceito de que o SUS não atende tão bem quanto os planos, né? E na verdade, tu me disse que não, que o SUS para ti tem sido bom. Sim, o SUS para mim, desde que eu fui, conversei com as pessoas certas, conversei com o secretário, com a secretária da saúde, eu tive em portas abertas, eu expliquei o caso e o porquê da urgência de cada procedimento da Yasmin. E tu tens acesso tranquilo, tanto a questão... Tu comentou também antes comigo a questão de a cada pouco tu precisar de novos exames, né? Então, isso tu também consegue... É bem tranquilo. É bem tranquilo. Só tem que ir para Caxias, daí, no teu caso, né? É tudo lá no hospital geral. Na oncologia. Sim. Perfeito. E contando um pouquinho mais de como é que é essa tua rotina de ir até lá, né? Tu depende de transporte, todos os gastos mesmo são contigos. Então, tu comentou que tu pega um Uber, né, para ir até a rodoviária, né? E aí, depois de lá, tu vai de ônibus até... A Yasmin é tranquila para isso? Como é que é? Ela é normal, tipo assim, não tem nenhuma limitação. Ela só fica agitada, vamos supor, se eu entrar num ônibus e eu não conseguir sentar do lado dela, eu preciso ficar em pé do lado dela, porque senão ela fica agitada. Mas aí, acho que é ligado ao autismo isso? Sim. É mais ligado ao autismo? Mas limitação física, não, por causa da doença. E não tem prognóstico disso, né? Ela teria duas discopatias só, mas a princípio não está afetando nada. Perfeito. E então, da Isa, a princípio, também não temos maiores problemas de só manter e ir controlando, né? Que nem a Isabela fez exame de coração, exame de sangue, tudo perfeito. Só o acompanhamento daquela lesão do cérebro dela mesma. E como é que é o sentimento de mãe com as filhas, assim? Porque a gente vê uma mulher extremamente forte, que não importa o que aconteça, vai pegar e vai fazer. A gente sente isso de ti. Que nem no início, quando tu vai num médico, tu vai preparada pra receber uma notícia boa. Aí, quando tu vê movimentação demais que um médico dentro da sala e, de repente, te chamam, já sabe? Lá vem bomba. É, dá aquele primeiro impacto de tu pensar, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Aí, depois, tu é força na peruca, calma o coração e vai. E a gente acaba abraçando o que tem que abraçar e faz o melhor possível. E tu tens apoio da tua família, teus pais? Tenho. Tenho? Perfeito, então. Mas se tu quer, vamos comentar mais um pouquinho da questão da live? Para o pessoal pegar só de novo. Vai ser pelo Insta, YouTube e Facebook, tá? Celebrar Casa de Eventos. Então, dia 31 do 10, reforçando, né? Das 2 às 4 da tarde, né? Às 14 às 16 horas e os lances vão poder ser através do número de WhatsApp. Que vai ser divulgado no próprio canal da Casa e Eventos. Só lá na hora, então. Se alguém quiser te ajudar de alguma outra forma, com medicamentos ou mesmo através de dinheiro, que não vai poder participar do leilão por algum motivo. Quais são os contatos que a pessoa pode ter contigo e o que que hoje tu precisaria? É os remédios que ela faz o uso e a questão de transporte mesmo, que seriam os gastos que eu tenho com a Yasmin só. Os canais que daria para ajudar, eu tenho uma vaquinha ainda que está ativa, eu tenho uma conta bancária dela e eu poderia estar passando o meu próprio contato também para mais informações, apresentação de laudos ou alguma coisa assim. Os medicamentos precisam de receita para pegar ou algum deles não? A maioria precisa de receita. Ah, perfeito. Então se alguém quiser, tiver disponibilidade de comprar esses medicamentos, pode falar contigo para conseguir as receitas para ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda, né? Então se você tem alguma forma diferente, alguma coisa que consegue ajudar, entre em contato com a Pamela. Não sei se tu quer passar o teu contato para o pessoal. É 549-9922-3275. Só repete daí para o pessoal anotadinho. 549-9922-3275. Perfeito, então. E a solidariedade é isso, né? A gente acha que tem que fazer uma coisa enorme e às vezes uma pequena ação já muda tudo, né? Então às vezes até uma palavra de carinho, um apoio, uma conversa que seja. Porque essa mulher forte às vezes precisa de um colo também, né? Um abraço, um carinho e uma atenção. Porque a gente, eu tenho certeza que tu se esquece de ti muitas vezes dentro da rotina. A gente esquece de ser a pessoa em si e a gente só se vê. Eu me vejo a mãe da Yasmin. Porque como a questão da Isabela não é algo tão grave, não é aquela rotina puxada que nem a da Yasmin, eu não me vejo Pamela mulher, eu me vejo Pamela mãe da Yasmin. É sempre isso pra mim. Então deixa o eu de lado e vai por ela. E eu lembro também que tu comentou que às vezes o sentimento de culpa, e é uma culpa bem desnecessária, assim, mas a gente entende que a gente não leva, não tem como controlar os nossos sentimentos nesse sentido. Mas às vezes tu dizia que se sentiu um pouco culpada por dar um pouco menos de atenção pra Isa e um pouco mais pra Yasmin, né? E eu acredito que tenha outras pessoas em casa também que passam por isso, de ter um filho que precisa de mais atenção e se sentir culpado. Mas isso é só um processo, né? Porque tu sabe que a Yasmin acaba precisando mais, né? Que nem a Isabela com 3 anos, ela já tinha total autonomia de tudo, de se tirar a roupa, de se colocar a roupa. Aí tu fica pensando, 3 aninhos se virando sozinha. E eu, por que eu não tô ali ajudando ela? Mas é o normal, né? A gente se culpa, mas faz parte, né? Eu acho que toda mãe acaba se culpando, mãe e pai, né? Acaba se culpando com isso. Mas é a rotina, faz parte do dia a dia, e eu tenho certeza que a Isa, agora pequenininha, não compreende muita coisa, mas assim, que for um pouquinho maior, ela vai entender, vai dar toda a razão do mundo pra ti, né? Não sei se você quer deixar algum recado final pro pessoal, pra ajudar, a gente já tá indo pro finalzinho da nossa entrevista. Então, pro pessoal participar. Seria isso mesmo, pela questão que quem puder, dia 31 de outubro, seguir nos canais da Celebrar Casa e Eventos, vai ter a live beneficente em nome das meninas, e caso não puder, entrar em contato, caso queira alguma coisa, ou se não puder, pelo menos compartilhando mesmo. Perfeito, então, eu agradeço a tua presença, agradeço por ter falado, que eu sei que é um assunto delicado de falar, principalmente lá de quando descobriu, e todo o processo. Eu agradeço por ter aberto aqui pra gente o coração, e ter falado de vários assuntos que são um pouco difíceis de falar, mas são importantes. E eu agradeço a presença de vocês, tá? Estarem com a gente aqui até o final. E, gente, por favor, tentem participar, se não der, compartilhem, pelo menos. Compartilhem pro máximo de pessoas. A solidariedade, ela é um dos pequenos atos. Então, se você não puder mesmo participar do leilão, dar lances, compartilha, mostra pro vizinho, comenta, vai ser muito importante. E se não puder, assim, entre em contato, vê uma forma de ajudar. A gente tem tanto o hábito de ajudar quem tá longe, né? Tem tanta gente aqui perto que também precisa desse auxílio. Então, muito obrigada por ter estado com a gente. Até o próximo programa.